Também falar um pouco das minhas redes sociais, né? Divulgar um pouquinho aí meu TikTok, que tá super viralizado agora no momento, né? Com a TikTok... O meu TikTok é Paludo Dance. Paludo Dance, o TikTok. É, tá com o vídeo Nariz Frenético, tá viralizadão, né? Sensacional. Dá pra mostrar aí um pouquinho? Tem ele aí? Tem. Vamos soltar o vídeo do TikTok aí que viralizou do Nariz Frenético do Paludo. Legal pra caramba. Sensacional. Legal. Isso aí, a gente usou essa música de muita penetrabilidade com a juventude que é dessa banda aí, né? E a rapaziada gosta muito, tem até aquele dançarino churrasco que utilizou essa música, né? Utilizamos essa música e trouxemos ali algumas imagens mostrando o que aquela droga ali faz com as pessoas. Eu me utilizo de cobaia pra mostrar o que ela faz. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja habitual. www.ermeserenato.com.br E aí E aí E aí